E aí galera, o tamanho do paeiro que o pescador bolou. Olha o tamanho. Rapaz, o bicho é grande, hein? Na beira do rio fumar um paeirinho é top demais. Olha onde o peixe coisou aqui, você viu? Uma vara tá ali, ó, nem mexe. Olha lá, pulou de novo lá, vocês viu? Os peixes tá pulando aqui igual louco. Não vai no anzolo, não vai de nenhum. Bora beber uma água gelada, que o calor tá de matar. Bom, é pessoal. Olha lá, o peixe pulando. Mas não sei o que vocês peixes querem. Tinha que pegar um e perguntar pra eles o que eles querem comer, porque... Tanta coisa que eu já pus aqui já, não hoje, né? Eu vim pescar um monte de vezes que pus tanta coisa e eles não vêm. Mas é isso aí, galerinha. Só pra mostrar o rio mesmo aqui, os peixes pulando. Mas não tá vindo na isca. Tô aqui fumando um cigarrinho nesse sol quente. A massa tá ali, ó. Aqui num pote de margarina também tem. É farinha de trigo com sardinha. Top, hein? Esse aí é bom pra fritar pra comer. É isso aí, ó. Fumando um paeirinho. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.